Música Mais um Natal chegando, virada de Ano Novo. Eu quero aqui dizer a cada cidadão mundanense, temos muito a convorar sim. Alguns dizem que esse clima de Natal, Ano Novo, não faz sentido, mas faz pela vida. Temos que convidar pela vida. Em meu nome, em nome de todo o meu gabinete, eu desejo à população mundanense um feliz Natal e um ano de 2021 cheio de esperança. Jamais desistir. Lutar sempre. Tchau. 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 Tchau.